Pelo quarto ano consecutivo, o estado do Paraná foi considerado o estado mais sustentável do Brasil obtendo nota máxima no ranking de competitividade dos estados divulgado pelo Centro de Liderança Pública O desempenho em sustentabilidade ambiental somado à melhora em outros segmentos analisados pelo estudo fez com que o estado do Paraná mantivesse a terceira colocação na classificação geral e se aproximasse de São Paulo e também Santa Catarina, que figuram na primeira e segunda posição As informações completas do ranking de 2024 foram divulgadas durante o 13º Congresso com SAD de Gestão Pública que reuniu 16 governadores e centenas de secretários estaduais e gestores públicos em Brasília Dentre os participantes estava o governador Carlos Massa Ratinho Júnior Olha, eu acredito que é o planejamento que nós implantamos no estado do Paraná Hoje, mais uma vez, o Paraná ficou como quarta vez seguido o estado mais sustentável do país Privilégio para nós, uma demonstração desse olhar que nós temos do cuidado com o meio ambiente sem esquecer do desenvolvimento econômico Então, nós conseguimos criar esse equilíbrio dentro do estado E, além disso, também colocando o Paraná entre os três estados mais competitivos do Brasil Quer dizer, a máquina pública funcionando, o setor produtivo funcionando Isso faz com que o estado cresça muito Então, é um dia de comemoração aqui nesse grande encontro que está tendo da CLP que é a maior instituição que faz os rankings de competitividade entre os estados em diversas áreas E ver o Paraná sendo destaque De acordo com o detalhamento do ranking, a liderança do Paraná no pilar de sustentabilidade ambiental é reflexo, sobretudo, das políticas públicas ligadas à coleta seletiva de lixo, ao combate ao desmatamento e também aos altos índices de tratamento de esgoto Acho que é um conjunto de ações desenvolvidas no governo como um todo onde nós podemos destacar todas as secretarias, de uma forma ou de outra contribuem para que essa questão da sustentabilidade e da própria competitividade do nosso estado prevaleça nesses últimos anos Então, é uma gestão de política ambiental dentro do estado buscando criar um ambiente de negócio um ambiente de atração, inclusive, de empreendimentos, de investimentos gerando emprego, gerando renda, gerando impostos gerando qualidade de vida para os paranaenses mas, ao mesmo tempo, com preocupações importantes com relação ao meio ambiente Portanto, é um crescimento tanto na questão econômica, na questão social mas sem deixar de se preocupar com a questão ambiental Então, nós temos números significativos aí no que diz respeito à questão do tratamento de esgoto a redução das perdas de água a política de apoio aos municípios na gestão dos resíduos sólidos